Amílcar Cabral está entre os 20 maiores líderes da história para a BBC. Um painel de historiadores colocou o histórico líder do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PIGC, entre os maiores líderes mundiais, ao lado de personalidades como Winston Churchill. O ideólogo das Independências da Guiné-Cabo Verde, Amílcar Cabral, integra a lista dos 20 maiores líderes mundiais de todos os tempos, elaborada para a BBC por um painel de historiadores. Cabral surge na lista elaborada ao lado de nomes como o faraó Aminhotep III do Egito, a Rainha Isabel de Castela, a Imperatriz Catarina, a Grande da Rússia, a líder militar francesa Joana d'Arc, o Primeiro-Ministro do Reino Unido Winston Churchill e o Presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln. A Story Extra desativou vários historiadores a nomearem aquele que consideram o maior líder da história, alguém que tenha exercido o poder e provocado um impacto positivo na humanidade, bem como a explorarem o seu legado e as características distintivas da sua liderança. Das escolhas dos historiadores, resultou uma lista de 20 personalidades que será agora submetida à votação pelos eleitores até 26 de fevereiro para a escolha do grande líder histórico mundial.